Era uma quinta muito, muito animada Nas suas árvores cantavam os perdais E havia remissado entre toda a bicharada Nos estábulos, releios e currais Havia um peru E andava nu E fazia glú-glú-glú As galinhas bem dispostas Eram amigas dos patos Isto apesar dos boatos Eles rirem melas nas costas Era uma quinta muito, muito animada Nas suas árvores cantavam os perdais E havia remissado entre toda a bicharada Nos estábulos, releios e currais Havia um porco sorridente Amigo de toda a gente Menos dando uma salada Que nunca estava calada E depois havia o burro Que um dia deu um murro à cabra Que não tinha culpa de nada E que ficou a ser apesar de nada E que ficou a ser apantada É verdade, pois foi Era uma quinta muito, muito animada Nas suas árvores cantavam os perdais E havia amizade entre toda a bicharada Nos estábulos, releios e currais E havia galos e cabalos E vacas com badalos Que não deixavam ninguém dormir E ainda se ficavam a rir Mas é verdade Era uma quinta muito, muito animada Davam-se bem todos os animais Até que estouro a ideia transparada Por causa do cantor falar demais E ainda se ficavam a rir